Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E agora nós vamos viajar para aquela que é a região mais importante da Itália, a belíssima Toscana, casa da Grifone e a casa de uma história incrível do mundo do vinho, que é o vinho Chianti. Muitos de vocês creem que têm dúvidas sobre Chianti. Será que é o nome de uma ova? Será que é o nome de uma região? É um estilo de vinho? Mas antes, nós vamos nos localizar na Itália. A Itália, como vocês sabem, é uma bota, mas precisamente a região de Toscana está aqui encrostada. Explica para nós um pouquinho mais, Paulo. A Toscana fica ali bem no centro da bota da Itália. A Itália, como você disse, é uma bota. No meio, de norte a sul, tem os montes apenninos, que cortam a Itália de norte a sul. E a Toscana está ali, bem no centro, entre os montes apenninos e o mar Tirreno, do lado esquerdo. Então, quer dizer, para viticultura, tem um pouquinho de frio, perto, talvez, das montanhas. Sim. E depois um calorzinho, uma brisa que vem do mar. E a Grifone? A Grifone, os vinhedos da Grifone, eles ficam exatamente a 20 quilômetros do mar. Então, é um terroir que tem uma influência marítima. Tem. Perfeito. Então, pessoal, mas a palavra Chianti, ela surge muito, muito, muito antes dos romanos. Ela vem lá com o povo etrusco, que ele é originário da Ásia. Esse povo etrusco, ele praticamente trouxe, não só a cultura do ferro, eles tinham uma aptidão enorme, uma habilidade incrível com ferro e, inclusive, com agricultura. Desculpe. E quem são eles, Paulo? Explica um pouco. Ó, o povo etrusco era um povo bárbaro, né? Que veio ali da Ásia e veio através da Geórgia, né? Que foi onde começou. Tudo começou, pô. A primeira semente, os primeiros, diríamos, indícios, né? O que está documentado, registrado, é que tudo começa, a vitis vinifera, começa lá na Geórgia. Alguns dizem 6 mil anos, outros dizem 7, mas é aproximadamente isso. 6, 7 mil anos atrás. Sim. Antes de Cristo. E o povo etrusco veio ali da Ásia, passou ali pela Geórgia, veio pelo mar Mediterrâneo, um pouco por terra e ocupou ali o sul de alguns países da Europa, incluindo a Itália. E chegou até a região da Toscana, que foi onde eles se estabeleceram e formaram ali o império deles, Etrusco, que, inclusive, tinha o nome de Etrúria. O nome da região onde hoje a Toscana se chamava Etrúria, na época, por causa do povo etrusco. Interessante, interessante. Porque a gente sempre relaciona essa história de Itália com o Império Romano, né? Sim. Mas tem essa ligação, porque o povo etrusco, depois que o Império Romano começou a ganhar força, diríamos assim, através do sul, eles incorporaram o povo etrusco no qual virou o Império Romano, fizeram parte do Império Romano. E o mais legal é que o nome quiante já vem desde essa época aí. Por quê? Porque o nome quiante, na verdade, tem uma origem um pouco incerta. Tem algumas pessoas que falam que ele é por causa do som, dos metais, né? Do povo etrusco, das espadas, das trombetas. Isso é uma versão. Mas tem uma versão que é mais aceita, que dizem que a palavra quiante vem da palavra clante, que é uma palavra etrusca. Que a sonoridade parece, né? Sim. Clante, em etrusco, significa água. E lá na Toscana tem bastante água. Então faz mais sentido clante ser quiante, né? Ter virado quiante ao longo do tempo. Muito interessante. Mas isso ainda, de fato, essa é a origem da palavra quiante. Paulo, então nós já temos a origem do nome quiante e agora nós vamos para a origem da região chamada quiante. E ela remonta muito tempo atrás, certo? Muito tempo atrás. A região de quiante, ela vem desde o século XIII, já tinha um documento onde aparecia a palavra quiante como região. Perfeito. Então, nessa época, Firenze, como até hoje é, era a região mais famosa, mais importante, né? Era a República de Firenze. Então era uma região que estava sempre sendo atacada pelos vizinhos, né? Era uma região desejada. Então havia muitas guerras nessa época. E a região de quiante... Tanto por poder, talvez por terra. Sim, é. Disputa de poder e terra. Naquela época era tudo a base da espada, né? A base de guerras. Eram guerras todos os dias. Por isso que o nome, né? Talvez do quiante é do barulho da espada, de tanto que o barulho batalhava. Sim, que o barulho da espada. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas, o que acontece? A região de Firenze, eles formavam os exércitos, né? Então você sabe bem a história das legiões. Sim, é. A história das legiões. Quando se fala em exército, naquela época eram considerados, legiões. E dentro dessas legiões, eles criaram como se fosse uma barreira ao redor de Firenze com diversos exércitos. Inclusive essa área onde é atualmente a região do quiante clássico. E aí eles nomearam um desses exércitos como Legião del Quiante. Então essa é a origem da palavra quiante, que ainda não é aplicada nos vinhos, mas ela vai tomando corpo. Ela vai tomando corpo. Certo, Paulo? Sim, sim. E aí, a partir dessas batalhas com os vizinhos, principalmente com Siena, que é a segunda cidade mais importante, nasceu uma história muito famosa no mundo do vinho. Ah, certo, certo. E a história... Posso fazer? Pode. A história do Galo Nero, cara. A história do Galo Nero. A história do famoso Galo Nero, que estampa, inclusive, que é o selo das garrafas do quiante clássico. Quiante clássico. Sim. Mas essa história, a gente tem um post exclusivo pra ela e nós vamos fazer um vídeo exclusivo porque ela é incrível. Por mais que seja uma lenda, eu acredito, Paulo. Tu acredita? Ah, eu acredito, claro. É fantástico. A história faz todo sentido. Bem, Paulo, então nós já temos a origem da Toscana, a origem da palavra quiante, do nome quiante e nós já temos a origem da região quiante. Mas, ainda naquela época, não tinha essa demarcação do que seria essa região quiante, correto? Correto, correto. Essa demarcação aconteceu só em 1716, que o Cosimo de Médici, que era o grão-duque da Toscana. Ele apontou ali três cidades, entre Firenze e Siena, e ele delimitou essa região como uma região produtora dos vinhos de quiante. Então, em 1716, ele fez a primeira demarcação do que seria hoje. Seria uma denominação de origem, no qual tem alguns livros que dizem que, em 1398, já tem uma menção sobre vinho quiante. E mais uma curiosidade, que isso também foi novo para mim, que o primeiro vinho que está lá no livro como quiante era um vinho de uvas brancas. Sim, era um vinho branco. A gente conhece o quiante famosíssimo por ser um vinho tito, que todo mundo conhece o mundo inteiro, só que o primeiro vinho lá documentado era o vinho branco. Mas, há controvérsia sobre a primeira denominação de origem. Se o meu amigo Carlos Cabral estivesse aqui como um bom defensor dos vinhos do Porto e um conhecedor, ele diria que Marquês de Pombal, em 1756, também fez essa denominação. Então, os portugueses aclamam como a primeira denominação e onde os italianos da região de quiante também. Então, quem será? Sim, mas o fato é que lá na Toscana, em quiante, em 1716, o Cosimo de Médici demarcou a área. De fato, demarcou. De fato, demarcou e essa área ficou demarcada, que é hoje o que a gente conhece como quiante clássico. Essa área, até 1932, ela ficou sendo uma área demarcada de produção de vinhos de quiante e, a partir de 1932, ela começou a se expandir e foi crescendo outras regiões e formou o que a gente conhece hoje como quiante, que é a grande região de quiante, que pega quase toda a Toscana. Sim, mas tem uma outra curiosidade. Por isso que o mundo do vinho é mágico, né? Cada garrafa conta uma história. E a outra curiosidade é que, nessa época, de 1716 até 1932, a uva principal do quiante não era a Sangiovese, era a uva canaiolo. Então, assim, foi algo também muito revelador, diríamos assim. Sim, sim, né? Depois, a Sangiovese, ela fazia parte do vinho, mas a uva que brilhava mesmo era a canaiolo. Era a canaiolo. E depois tem uma outra história a partir disso. Isso tudo remonta uma linda história sobre a fórmula do quiante. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então é isso aí, pessoal. Acho que ficou super claro sobre a origem da palavra quiante, a origem da região quiante e também a origem da denominação de origem quiante. E no próximo vídeo vocês vão descobrir o porquê da fórmula quiante que envolve muita dedicação, muito conhecimento e amor à viticultura. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!